Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no PKXDRunner. Então bora começar esse jogo aqui, beleza? Bora então. Vamos só selecionar aqui a data de nascimento. Vamos colocar a ordem 18 aqui. Qual a melhor sua experiência de adicência? Faça com os outros cidadãos. PKXDRunner recebe anúncios feitos para você. Não seja pago para você fazer anúncios chatos. Não seja pego para anúncios. Bora, vamos ver como é que funciona esse game aqui. Para cá. Ah, tipo um... Um... Tipo um açúcar, sei lá. Tipo isso. Deixa eu ver se o microfone está... Está de boa aqui, peraí. Para o jogo parou, tá. Está funcionando. Eu comecei a gravar e nem percebi. Vamos pular aqui então. Pula. Basicamente é isso. Mas é o PKXDRunner. Quer dizer, PKXDRunner. Corre e alguma coisa assim. Para baixo. Ensinando eu aqui. Três. Agora moedas. Pula. Pula. Ué. Não era para pular? Não entendi. Não entendi. Falta apenas se não vai devagar... 9.000 e não sei quantos pontos lá. Eu ia falar não roda propaganda, não roda propaganda, por favor. Que burro dando ainda. Não entendi. Opa. o negócio não pula certo cara e droga jogar vai embora agora eu consegui seca minha meta é bater a meta de ponto ali eu posso morrer agora morrer não tinha que ser pego o jogo da cidade ficando famoso novamente né pessoal antigamente antigamente era só o sofrimento que fez com a moça fácil de pegar o chá Ah, agora eu já peguei o jeito aqui do negócio. Mostra se eu ficar rápido agora. Muito rápido. Oh, eu pulei, mano. Nossa, quase consegui. Quase, 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 quase. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar, apertar de hora novamente. Quando você morre e volta desse começo, o personagem está muito devagar que você acha estranho. E você acaba acostumando com o personagem rápido e acaba esquecendo aquele... O que você acha estranho? Opa. Opa. Nossa. Pô, não vi que tinha uma coisa ali. Nossa, mano Eu não entendo, porque tipo, parece que tá perto Mas no tempo que tá longe, não dá pra entender isso, cara No tempo que tá perto, tá longe Ah, sei lá Nem eu tô entendendo mais isso Vamos, vamos mais um, mais um, mais um Pronto, Routo, Routo, Routo Eu também não sabia, né? Então eu não tenho nem o que falar. Eu também não sabia, né? Eu também não sabia, né? Não, mas agora tá rápido pra caramba. Baixa, baixa. Agora se eu morrer eu acabo o vídeo, vamos ver. Se eu morrer eu acabo o vídeo. Posso morrer. Nossa, já é quase o ar, hein? Nossa, já é quase o ar, hein? Nossa, já é quase o ar, hein? Ah, aqui pode ir de boa agora. Nossa senhora. Nossa, não deu. Não nem ia dar pra mim pular ali. Mas então é isso, pessoal. Resolvi trazer esse game pra vocês. Esqueci só pra vocês conhecerem. Eu não conheci o jogo, não cabia achando lá na Play Store. Então vou trazer pro pessoal, pro pessoal conhecer mais, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou, é nóis. E fui. Tchau, pessoal.